Olá, pessoal! Um dos inscritos aqui no canal me pediu que fizesse um passo a passo para, nessa versão atualizada do Facebook, a qual acessamos pelo computador, no navegador a gente usa o endereço http2.com, ok? E eu estou com o NVDA. O que ele queria saber é o seguinte, é quando a pessoa faz uma postagem e diz assim, por favor, me responda inbox, ou seja, vai ser uma mensagem que você vai enviar para ela, e só ela verá, vai ser via Messenger. Como que a gente faz? Aqui, insert T. Não tem uma forma só de fazer, eu vou mostrar um caminho aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou usar o número 3 do alfanumérico para achar uma postagem. Digamos que eu queira enviar uma mensagem para o Carlinhos Veiga, Procura por ele aí no YouTube, Spotify, essas coisas, ele é violeiro, é extraordinário o talento dele. Então, digamos aqui, eu vou descer com a seta, ó. Que tal dar um passeio pela obra de Carlinhos Veiga? Isso aqui foi a postagem dele, aí digamos que eu queira mandar uma mensagem em inbox para ele. Então, aqui, ó. Título nível 3, link Carlinhos Veiga. É onde fala link, tá bom? Aí eu dou enter. Olha só, insert T. Carlinhos Veiga, Mozilla. Ok? Aí, ó, Ctrl Home. Link, suíte, T.O.D. Eu aperto o número 3 de novo, do alfanumérico. Principal Marco Carlinhos Veiga. Ok, aí eu vou dar Shift Tab. Carlinhos. Mais botão. Checking botão. Foto botão. Publicar. Escreva um. Curtidas link. Fotos. Amigos. Sobre link. Mais link. Mensagem link. Mensagem. Até mensagem, certo? Em alguns casos vai demorar bem menos, viu? É porque o perfil dele aqui é bem complexo. Então, eu quero mandar uma mensagem para ele. Vou dar enter. Visitado. Aqui, ó, insert. Carlinhos Veiga. Isso, ó, insert T. Carlinhos Veiga. Muito bem. Então, eu já estou no Messenger para enviar uma mensagem para ele. Ctrl Home. Link, suíte, T.O.D. Agora, eu só preciso achar o campo para escrever. Eu vou apertar a letra E de escrever. Paner Marco Pesquisar. Pesquisar, não. Letra E. Principal Marco Edição Multilinha. Edição. Quer ver? Eu subo com a seta. Fora de edição 11 de 10 de 2 mil. Aqui, mensagens antigas que eu troquei com ele. Aqui, eu desco a seta. Edição Multilinha. Eu dou barra de espaço. E aí, eu escreveria para ele, certo? Depois que eu escrever, é só eu dar um tab, ó. Enviar botão. E enviar. Tá bom? Ou seja, dessa forma, você pode enviar mensagens inbox para pessoas que em suas postagens te solicitaram isso. Ou independente disso, né? Você está ali navegando pelas postagens e viu ali o nome de uma pessoa. Você diz, ah, eu quero mandar uma mensagem para ela. Então, para não postar na timeline, na linha do tempo dela, você quer enviar em privado, você pode seguir esses passos aqui. Ok? É isso aí. Até a próxima.